Oi, meu nome é Carolina Kepler, eu sou terapeuta integrativa e trabalho principalmente com aromaterapia. Esse mês, o SESC e eu organizamos uma série de quatro vídeos a respeito de óleos essenciais e emoções. Esse é o segundo vídeo. Na semana passada, a gente falou a respeito de um convite especial que eu fiz para vocês, sobre uma forma bem específica de olhar para as emoções, a forma como eu entendo, como eu gosto de trabalhar com as emoções. Se você não assistiu o vídeo da semana passada, corre lá, dá uma olhadinha, que vai ser importante para você seguir o entendimento dessa série. Bom, e hoje a gente vai falar de um óleo essencial, que eu arrisco dizer, sem muito medo de errar, que é o óleo essencial mais conhecido da aromaterapia, que é o óleo essencial de lavanda. Provavelmente, quando a gente, quando você pensa em aromaterapia, imediatamente vem o óleo de lavanda já na tua cabeça. Ele é muito associado, já faz parte aqui do nosso inconsciente coletivo aromático, né? Então, assim, talvez justamente pelo fato de ele ser um óleo tão conhecido, tão usado e tão coringa mesmo, né, na aromaterapia, ele também é muito cheio de conceitos, de formas de uso, né, de significados, muito engessados. O que isso quer dizer? Provavelmente, quando você pensa no óleo de lavanda, a grande maioria das pessoas funciona desse jeito, quando pensa num óleo essencial de lavanda, pensa num óleo que é calmante, tranquilizante, ansiolítico, né, que vai ajudar nos processos de insônia, vai ajudar a dormir. E, sim, se você for olhar a composição química dele, né, se for olhar pra ele quimicamente, se for olhar pra essência, pra base da indicação terapêutica desse óleo, das indicações clínicas desse óleo, é pra isso mesmo que ele serve, né, em essência é pra isso mesmo que ele serve. Acontece que, às vezes, acontece de a gente dar um óleo essencial de lavanda pra uma pessoa e a pessoa não dormir, ou ela ficar mais agitada do que ela tava, ou ela ficar mais irritada do que ela tava. Então, assim, isso pode acontecer, né, é um pouco fora do conceito que a gente tem como conceito definido do óleo essencial de lavanda. E por que que isso acontece? Bom, o nome lavanda vem do latim lavare, e eu gosto de usar essa associação porque eu vejo que é exatamente isso que a lavanda faz com a gente, ela lava, né, se a gente for pensar, arquetipicamente, as nossas emoções estão associadas às águas, né, as águas estão associadas às nossas emoções. E quando a gente pensa num processo de lavagem, quando a gente pensa em lavar as nossas emoções, em lavar o nosso sistema, a gente precisa entender que lavar é um processo que pode trazer uma bagunça aqui pra gente, que pode tirar as coisas do rumo onde elas estavam antes, né, pode trazer um caos, né, pode trazer um movimento um pouco caótico. Quando a gente vai fazer uma faxina, por exemplo, a gente primeiro bagunça, aí a gente limpa e depois coloca as coisas em ordem, né. Isso acontece muito com o nosso sistema, e esse é um dos processos inconscientes que a lavanda pode trazer pra gente para fazer essa lavagem. Então, acontece de muitas questões emocionais que estavam ali escondidinhas debaixo do tapete, ou que estavam decantadas lá no fundo das nossas águas acabarem vindo à tona, né, subindo a superfície, justamente pra que a gente possa limpar, né, tirar essa sujeira dali e olhar, tomar consciência do que é que tinha lá escondidinho na gente. Isso me faz lembrar de uma frase que a gente usa bastante na aromaterapia, que é assim, não tem óleo essencial pra quê, mas óleo essencial pra quê. E é por isso que é tão importante você conhecer a aromaterapia, estudar a aromaterapia, se você quiser fazer o uso de óleo essencial de forma independente, ou que você tenha uma pessoa que te acompanhe, que possa orientar, que conheça o teu processo, pra você não correr nenhum tipo de risco desnecessário. Também é importante você tomar cuidado com revendedores de óleos essenciais, que têm a tendência a receitar óleos essenciais sem nenhum critério, dizendo que por serem produtos naturais não oferecem nenhum tipo de risco, isso não é verdade. Você também tem que atentar pra critérios de diluição e concentração, isso significa quantas gotinhas de óleo essencial você vai colocar no veículo carreador pra fazer a diluição, e por quanto tempo você vai usar, qual é o período de uso também, pra que você não se intoxique. Tudo isso precisa ser levado em consideração quando você for fazer uso de óleo essencial, pra que você faça o uso de forma segura e sem correr nenhum tipo de risco pra sua saúde. E na live desse sábado, nós vamos conversar sobre a polêmica da ingestão de óleos essenciais, e também eu vou estar lá, disponível. Se você quiser levar alguma questão ou tirar alguma dúvida, eu vou estar à disposição pra gente poder conversar. A gente vai estar junto com o professor Daniel, vai poder aproveitar a meditação dele, que tem tudo a ver com os processos que a gente está se convidando a vivenciar aqui nessa série. E se você não puder estar lá, nesse sábado, você pode acompanhar a nossa série de vídeos aqui. É um convite que eu deixo pra você, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo, ou até sábado. A gente se vê, um beijão, até já!